O Sudeste e o Centro-Oeste do Brasil registraram nas últimas semanas redução das chuvas que já impactou na umidade do solo dessas regiões. A gente sabe agora com a Nadiara da Somar Meteorologia como que está o nível de água então no solo nessas regiões, em especial as que estão cultivando o milho safrinha. Nadiara. Nos últimos dias as chuvas vinham perdendo força sobre o Sudeste e Centro-Oeste do Brasil, só que nesta segunda-feira com o avanço de uma frente fria pelo litoral do Brasil, tivemos novamente a formação de umidade da Amazônia aqui sobre o Centro-Oeste e partes do Sudeste, por isso voltou a chover em alguns estados. Mesmo assim a umidade do solo caiu um pouco. A gente observa que enquanto tínhamos índices bastante elevados aqui entre São Paulo e Mato Grosso, agora esse índice já varia entre 50% e 70%. Mas ainda são boas condições de umidade para o desenvolvimento das lavouras de milho sim da safra. Algumas áreas de Mato Grosso do Sul, de Minas Gerais, Espírito Santo e Norte do Rio de Janeiro, é que a situação está mais crítica, porque a chuva não se regularizou e o solo ainda encontra-se com um grande déficit hídrico. Agora, para os próximos dias, a tendência é de aumento das chuvas em boa parte do Sudeste e do Centro-Oeste, porque teremos a passagem de uma nova frente fria, especialmente mais para o final de semana. Esse sistema, mais uma vez, vai organizar um corredor de umidade da Amazônia e deve chover forte, especialmente aqui entre São Paulo, Sul e Triângulo Mineiro e também em algumas áreas do Centro-Oeste do Brasil, especialmente em Mato Grosso, com previsão de volumes de mais de 50 milímetros. Essa chuva forte pode impactar nas atividades no campo, especialmente na finalização da colheita da soja e também no plantio do milho segundo a safra. Mas, por outro lado, vai recuperar bem os níveis de umidade no solo nestas duas regiões. Inclusive, vai voltar a chover nas áreas que estão mais secas, aqui entre Minas Gerais, Espírito Santo e Norte do Rio de Janeiro, só que nestas áreas com menor volume acumulado. No segundo período, entre os dias 19 e 23 do mês de março, a chuva continua frequente em boa parte do Centro-Oeste e do Sudeste do Brasil. E, desta vez, os maiores volumes de água devem atingir aqui partes de Minas Gerais e do Espírito Santo, que estão mais secas, e também boa parte de Goiás e Mato Grosso. Apesar da chuva vir de forma generalizada e frequente, não há previsão para volumes tão expressivos a ponto de impactar nas atividades no campo. Entre São Paulo e Mato Grosso Sul, a gente observa que a chuva será mais isolada, de baixo acumulado. Isso indica que as pancadas serão alternadas com períodos mais longos de tempo seco.